Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Como está hoje o ator Aldi Murphy. Aldi Leon Murphy, mais conhecido artisticamente como Aldi Murphy, foi um ator dos Estados Unidos famoso por ter protagonizado vários filmes de faroeste entre as décadas de 50 e 60. Ele nasceu em 1925 no Texas, nos Estados Unidos, e antes de ser ator, ele serviu no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E durante o período que ficou por lá, recebeu diversas medalhas e condecorações. E após servir no exército, foi convidado a Hollywood. E foi no gênero de faroeste que ele mais fez filmes, protagonizando mais de 40 produções, entre elas Matar ou Cair, A Morte Tem Seu Preço, Na Rota dos Próscritos, O Último Duelo, Fúria de Brutus, entre diversos outros filmes. Aldi Murphy é considerado um dos melhores atores do gênero faroeste, e atuou em filmes dos Estados Unidos e de outros países, como Espanha e Itália. Infelizmente, o ator morreu jovem, aos 45 anos de idade, vítima de um acidente aéreo em 28 de maio de 1971. Ele morreu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E apesar do longo tempo passado, Aldi Murphy ainda segue sendo lembrado e assistido, principalmente quando o assunto são filmes antigos e filmes de faroeste. E você, o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like, e se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.